O moleque é topetudo. Se a gente tivesse deixado, tinha dado uma coça nele. Pois se você fizesse isso, você ia estar comprando o beiga comigo, Tobias. Ah, eu não acredito que você vai defender essa raça dispôs de tudo que eles fizeram com a gente, Tomé. Eles não tem culpa das maluquices do pai, Tobias. Eu tô dizendo porque conheço eles. Ali é tudo farinha do mesmo saco, Tomé. Não é não, seu Felipe. Ele é dona Mariquinha por chorar a mãe que era uma santa coitada. Você pode defender ele o quanto você quiser, Tomé. Mas uma coisa eu lhe digo. Se ele aparecer aqui na fazenda atrás da dona Belinha, vai se arrepender de ter nascido. Esse assunto não é da nossa conta, Tobias. E você, deixa que o teu padrinho se entende lá com a filha dele. Você andou ajudando aqueles dois, Tomé? Eu não ajudei ninguém, não, Tobias. E vamos mudar o rumo da prosa antes que a gente acabe brigando? Eu acho bom. A gente não vai marcar o gado que vocês trouxeram, não, Tobias. Daqui é um pouco, pai. Primeiro eu quero ter uma prosa com a Azuca. A Azuca não tá em casa. Ela saiu pra dar umas voltas a cavalo. Ai, diacho. Ela não podia ficar andando sozinha por aí. Eu vou lá atrás dela e a gente se encontra no currar. Tá certo, tá certo. Alexandre, você cuide de preparar o enxovar dessa menina que eu vou trazer o capitão Macardo aqui pra ele poder fazer o pedido oficiar da mão dela em casamento. Ai, eu não acredito que você vai decidir o futuro da nossa filha assim de supetão, Bonérge. Ei, supetão, nós já tivemos essa conversa antes. Não faz muito tempo, não. Tivemos a conversa. Só não batemos o martelo mesmo porque tava esperando o filho dele se formar lá no Rio de Janeiro. Vai se formar doutor advogado. Doutor advogado pra ele voltar e fazer, então, o pedido oficiar. Tava esperando só isso. Ah, então você espera, Bonérge, pra gente poder conhecer o moço antes de tomar essa decisão. Ela vai se casar com o filho do capitão Macardo. Isso aqui é um assunto já decidido. Ô, Brissetta. O senhor está fazendo comigo mesmo o que faz dos seus bois, dos seus cavalos, que vende, barganha e depois faz o que bem entende. Mas você não faz isso, não levanta a bola desse jeito, não me faz perder a cabeça que eu tô fazendo aquilo que eu acho que é pro teu bem. Pro meu bem, meu pai. O senhor está me jogando nos braços de um homem que eu nem conheço e tem coragem de dizer que é pro meu bem. Calma, filha. Calma. Você ainda tá tentando, hein? Ela tá tentando, ela fica fazendo assim. Eu tô aqui explicando, tentando resolver isso na melhor paz de Deus e ela continua teimando. E se continuar teimando, a conversa vai ser outra. Eu não vou me casar com um homem que eu não amo, meu pai. Eu prefiro morrer antes disso. Eu prefiro ver eu ser morta do que casada com aquele um. Você não me fale uma coisa dessa, Bonérge. Ela vai casar com quem eu mandar. Assunto encerrado. Para! E eu não quero mais ouvir discussão! Ei, ei! Ele não pode fazer isso comigo, mãe. Ele não pode. Pelo amor de Deus. Chora, filho. Chora. Não pode ter tão longe. Te acho. A madrinha diz que você deixou um monte de moço suspirando por você lá no Rio de Janeiro. Isso é a conversa da prima. E diz como ela se chama? Ela quem? A moço da casa perfumosa. Pequetita. Pequetita Novaes. E ela é bonita? Por que esse interesse agora? Não me diga que está com ciúmes dela. Como é que eu vou sentir-se de um doce se sou noiva de outro? É verdade. Eu já tinha me esquecido disso. Ela deve ser uma moça muito fina, não é mesmo? Pelo tanto de perfume que tinha na casa. Pequetita é uma excelente pessoa. Uma grande amiga. Sua amiga? Sua amiga. Aliás, eu estou em falta com ela. Ainda não respondi a carta que ela me enviou. Você vai falar de mim pra ela? Eu vou dizer que eu conheci a cabocla mais faceira desse mundo. Que é noiva de um bom sujeito, que por isso não me quer. Eu nem disse que não quer, eu sei. Mas também não disse que ele quer. Porque ainda não tenho certeza do que eu estou sentindo. Mas deixa eu ir, já é tarde. Espera, Zucca! Espera! Eu não posso. E eu prometi pro madrinha que não ia demorar. Um pé. Um pé?